O Bitcoin aqui despencou no domingo cerca de 12.5% aqui em cerca de 15 minutos. Realmente foi uma queda brusca e violenta. Eu vou comentar sobre essa queda aqui também e vou fazer uma análise do Bitcoin e também junto com o Ethereum. E a gente vai ver também esse gráfico aqui da BitMEX mostrando que cerca de 140 milhões de dólares foram liquidados aqui em longs em menos de 15 minutos. E por último aqui a gente vai ver essa notícia da Bitcoin Exchange Guide falando aqui que o Bitcoin celebra a perda de poder do dólar e o dólar atinge o seu pior mês em 10 anos. A gente vai ver isso aqui junto por essas e mais notícias aqui. Fique ligado aí. Voltou aqui no gráfico do Bitcoin de 15 minutos para a gente ver aqui essa pancada. Mas que pancada que o Bitcoin levou aqui no domingo. Eu estava acompanhando aqui, eu estava operando o Ethereum e quando eu vi aqui o Ethereum despencando, não entendi nada. Até inclusive postei um vídeo bem engraçado ali no grupo Telegram. Estava despencando, o Ethereum simplesmente atingiu um nível que eu vou mostrar aqui no vídeo. E começou a despencar, não entendi nada e alguém do grupo avisou que o Bitcoin estava despencando também. Então olha só, aqui em 15 minutos o Bitcoin caiu aqui, sofreu um dump de praticamente, se a gente ver aqui do topo até a base aqui, praticamente de 12,5% em 15 minutos. Então em mais ou menos meia hora, vou botar aqui o total, o Bitcoin despencou. Então tem alguns motivos por isso aqui ter acontecido, obviamente. O Bitcoin tinha muitos longs aqui, vou mostrar aqui daqui a pouquinho. Tinha muitos longs aqui, principalmente o BitMEX. Eu vou mostrar aqui a liquidação de longs no BitMEX para a gente ver junto aqui. Então simplesmente o Bitcoin despencou, caiu desse patamar aqui. Vou voltar no gráfico diário e ver o que a gente pode esperar aqui então do Bitcoin. Aqui no gráfico diário, eu tinha comentado no último vídeo o nível de 12 mil e o Bitcoin bateu bem ali. No nível de 12 mil, passou um pouquinho e a partir dali o Bitcoin simplesmente sofreu aqui essa resistência. Eu mostrei no último vídeo também que seria uma nova resistência aqui que o Bitcoin atingisse esse novo topo aqui de 12 mil dólares. Passando isso aqui, facilmente o Bitcoin pode testar aqui na faixa de 13 mil, 13 mil e pouco. Aqui mais ou menos na faixa de 13 mil e o próximo nível aqui seria então 14 mil dólares. Então a gente tem que passar esses níveis aqui ainda para o Bitcoin poder atingir ali a faixa de 20 mil. Obviamente isso pode acontecer até o final do ano, atingir 20 mil dólares. Eu não acho que é difícil de isso acontecer. Conforme eu mostrei no último vídeo também, se eu puxar aqui o indicador aqui do... Aqui no VPVR a gente pode ver então que a partir desse nível que o Bitcoin aqui, passando aqui desse nível de 10 mil e 500, conforme eu comentei, a gente teria pouco volume. Agora a gente teve um aumento no volume aqui, principalmente esse amarelo aqui seria o volume de venda. Então se igualou aqui com o volume de compra. E a gente tem aqui, mas obviamente passando esse nível que a gente está aqui agora, está dos 12 mil, mais ou menos aqui 12 mil e 300 quase, a gente teria pouco volume aqui de compra. O Bitcoin pode facilmente aqui testar de novo, chegar a testar aqui os 13 mil dólares e depois testar aqui os 14 mil. Então a gente tem pouco, cada vez mais aqui a gente tem menos volume, né? Então é muita, muita pouca resistência o Bitcoin subir aqui, tá? O VPVR é muito importante a gente acompanhar de perto aqui, tá bom? Se a gente olhar aqui também, um outro fator importante aqui de novo é o RSI, tá? Vou botar o RSI de novo para a gente ver aqui. Estou só te vendo aqui o RSI rapidinho. A gente viu que o Bitcoin ficou muito tempo aqui em cima, né? Então bastante tempo aqui com o RSI aqui bastante elevado. Então já é esperado ter uma correção no preço. Quando a gente chegou nesse 12 mil aqui, eu já imaginava que ia ter uma queda, mas obviamente não uma queda tão grande como essa aqui, né? De 12% realmente foi muito elevado, né? Não esperava isso aqui, acho que pouca gente esperava isso acontecer, tá? Então aqui, agora o Bitcoin tem um espaço mais para subir aqui ainda, mas a gente está ainda com o RSI bem elevado, então é importante a gente ficar atento aqui. E tem outro fator que eu comentei no último vídeo também, que é o gap da SME, que é essa faixa aqui, se a gente botar aqui a faixa do gap da SME, que é nessa faixa de 9.600 até 9.900, tá? Então possivelmente o Bitcoin ainda pode querer aqui recuperar, baixar para essa faixa, para poder fechar esse gap. Ele pode não acontecer hoje, amanhã, nem na próxima semana, mas em algum momento o Bitcoin chegar aqui para fechar esse gap. 90% das vezes o gap da SME fecha, tá? Então é importante ficar atento aqui, não é garantido, mas é bem provável que esse gap vai fechar uma hora ou outra aqui. Então ele é um nível que a gente tem que ficar atento aqui de 9.900 até 9.600 dólares, tá bom? Então são níveis que eu estou acompanhando, né? Esse nível aqui do gap da SME. De novo o nível de 12.000 dólares, a gente tem que ficar atento também. E depois desse nível aqui a gente pode esperar o Bitcoin ainda atingir os níveis que eu comentei anteriormente aqui de 13.000, 14.000 dólares, tá? Então está no momento bullish, eu estou muito aqui bullish em relação ao Bitcoin, tá? Vou comentar aqui por que isso aqui aconteceu, esse dump aqui, tá? Era esperado um pequeno dump, mas não um dump tão forte aqui como aconteceu no domingo. Mas eu vou mostrar aqui também o motivo, né? Porque a gente teve muito long aqui no BitMEX, eu vou mostrar daqui a pouquinho no gráfico aqui, tá? Antes disso eu vou comentar aqui o gráfico do Ethereum também, que acho importante ver, tá? O Ethereum está aqui também com o RSI bem elevado. Esse gráfico aqui que eu estava operando ontem, então no domingo aqui o Ethereum está atingindo esse outro nível aqui, que era um outro topo importante aqui para o Ethereum, nessa faixa aqui. O Ethereum quando atingiu esse nível aqui, eu estava preparado aqui para fazer, eu sabia que o Ethereum poderia recorrigir um pouquinho, eu estava esperando corrigir um pouco aqui no Fibonacci e simplesmente corrigiu aqui um absurdo, né? O Ethereum desceu muito aqui, né? Então foi uma queda muito rápida aqui do preço. Se eu botar aqui também o gráfico de, se eu botar aqui o gráfico aqui, por exemplo, de 15 minutos, a gente vai poder ver quanto o preço do Ethereum caiu aqui. Ele simplesmente despencou aqui, praticamente ele despencou aqui, fez um Fibonacci aqui 100%. Foi realmente uma queda muito brusca aqui, caiu para essa base aqui, né? Então foi muito rápido a queda do Ethereum. Eu estava esperando isso acontecer, mas também não uma queda tão rápida assim, tá? Vou botar aqui para o gráfico de um dia para a gente poder ver aqui. Então assim, o Ethereum está no momento espetacular, não tem o que dizer que o Ethereum está realmente espetacular. Só que agora a gente atingiu uma outra fase aqui, uma outra nível que é importante ficar atento, que é esse nível aqui, que é esse próximo topo aqui, tá? Então a gente tem que ficar bem atento que possivelmente a gente vai ver aqui uma correção também do Ethereum nessa fase aqui, tá? O que eu estou esperando, tem uma pequena correção aqui. O Bitcoin, um dos motivos que o Bitcoin está também subindo bastante é porque o Ethereum está subindo, tá? Isso aqui é um dos motivos que o Bitcoin está subindo, tá? Com todo o DeFi, então tem muita coisa boa acontecendo aí, tá? Em breve vai ter um vídeo sobre o DeFi aqui também no canal. Estou atrasado com esse vídeo aqui ainda, mas a gente tem muita coisa acontecendo com o Bitcoin, então estou tentando atualizar todo mundo aqui. Então assim, o Ethereum, momento bullish total. Agora possivelmente vai ter uma correção aqui de novo nessa faixa aqui, tá? Eu estou esperando isso acontecer. Estou acompanhando aqui de perto. Eu vou fazer aqui também uns trades aqui de Ethereum porque é realmente um ativo que eu acompanho e tenho também no meu portfólio. Aconselho você a ter também, tá? Vamos olhar aqui então em relação ao que aconteceu aqui. Por que a gente teve esse dump, né? Nesse gráfico aqui do BitMEX, né? Que mostra aqui, ele mostra aqui basicamente o que aconteceu aqui. Por que a gente teve esse dump aqui, tá? Basicamente a quantidade de longs era muito alta. A gente pode ver aqui no BitMEX aqui, a gente começou a ter várias liquidações de shorts aqui, né? Então teve aqui, por exemplo, teve uma liquidação aqui de 1.18 milhões, depois teve uma liquidação de 3 milhões aqui de shorts, né? E depois a quantidade de longs era muito alta, tinha muitos longs acontecendo aqui. O BitMEX aqui é uma das exchanges aqui de derivativos aqui, né? É muito mais usada aqui, com maior volume. E a gente tinha uma quantidade de volume de longs muito alta. Então olha só aqui, ó. A quantidade de longs foram liquidados aqui. A gente teve basicamente aqui, nesse horário aqui, foi basicamente em pouco tempo, ó. Foi mais ou menos em... Isso aqui eu tô falando em questão de minutos, né? Então, ontem aqui, esse horário aqui, não sei qual que é o horário, mas é 4 da manhã aqui. Mais ou menos aqui foi 48 milhões... 50.7 milhões de dólares. E aqui, depois mais 80... Praticamente 88.5 milhões de dólares. Somando tudo aqui, a gente tem cerca de 130, 140 milhões de dólares aqui, né? Liquidados aqui da BitMEX em longs, tá? Então, é muito importante ficar atento quando tá todo mundo querendo dar long no Bitcoin. O Bitcoin tá subindo, é importante você ficar atento, porque é possivelmente aí, né? Aí que acontece a manipulação, né? Muitas pessoas têm acesso, vê essas informações aqui, tem muito long. Se você tem Bitcoin, por exemplo, você deixa lá um short, você cai o preço, faz o preço Bitcoin cair. Com isso você ganha, né? Com a queda do preço Bitcoin. Então, é assim que a manipulação também ocorre, né? Isso aqui pode correr, inclusive, dentro das próprias exchanges, tá? Então, é importante ficar atento aqui. A BitMEX é uma que eu não boto a mão no fogo aqui, né? Comentei aqui em alguns dos vídeos, algumas pessoas não concordam comigo, mas enfim, tá? Então, é importante ficar atento aqui. E a dica mais importante, se você estiver fazendo aqui, né? Fazendo alavancagem, não esqueça de deixar sempre um stop loss, tá? Minha recomendação é essa, porque realmente é muito arriscado você operar aqui, principalmente quando está todo mundo aqui fazendo long ou fazendo short, você operar aqui sem um stop loss, você pode ser liquidado em pouco tempo. E aqui uma notícia do Bitcoin Change Guide, falando aqui que o Bitcoin celebra a perda de poder do dólar. E o dólar atinge aqui o pior mês da sua década, da última década aqui. Então, aqui falando que a confiança no sistema financeiro tradicional tem se tornado mais fraca cada dia. E as pessoas estão buscando para alternativas, tá? Então, lembrando que o Bitcoin só tem valor porque o dólar e outras moedas fiduciárias, elas têm umas políticas monetárias que são falhas, tá? Então, esse é o valor do Bitcoin. Muitas pessoas não conseguem entender de onde vem o valor do Bitcoin. E aqui estou explicando para você. O Bitcoin só tem valor porque, principalmente o dólar e outras moedas, elas não têm uma política monetária correta. E com isso, com certeza, elas vão entrar em colapso em algumas décadas. Pode ser que a gente possa ver o dólar, por exemplo, entrando em colapso em muito menos tempo. Então, é importante ficar atento com isso. Então, aqui falando que essa notícia aqui mostrando aqui, nesse gráfico aqui do índice spot do dólar aqui, falando que desde 2011 aqui, basicamente, a gente não vê esse nível aqui estingindo, tá? Então, realmente, é um nível muito baixo aqui do dólar. E aqui mostrando aqui, por exemplo, nesse outro gráfico aqui, mostrando aqui, por exemplo, aqui a moeda da China, o Chinese Yuan aqui, superando aqui junto com o Bitcoin, tá? E o dólar, basicamente, aqui se mantendo, caindo bastante aqui, perdendo o poder de compra aqui, tá? Então, isso é bem interessante de ficar atento aqui, tá? São notícias que, realmente, você vai perceber o dólar realmente está perdendo o poder de compra e cada vez mais, possivelmente, vai perder aqui como ser uma... vai deixar de ser a moeda de reserva mundial aí, possivelmente em breve. Então, a gente tem que ficar bastante atento aqui e isso vai levar, com certeza, ao Bitcoin ter mais valor e se você tiver, realmente, uma posição com o Bitcoin, você vai ter certeza que você está se protegendo desse tipo de coisa. Porque se o dólar cair, possivelmente vai ter o real também caindo aí ou qualquer outra moeda que você tiver aí, vai ter problemas, tá? Então, não é à toa porque a gente tem, hoje em dia, o ouro, prata, Bitcoin, tudo subindo. Não é porque essas commodities, né, elas têm... elas estão aumentando de preço, mas sim porque o dólar está caindo, tá? Isso é importante de entender, tá bom? Então, por hoje, o vídeo foi esse. Não esqueça aí de deixar o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e eu vejo você aí também muito em breve. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho